Por toda a vida, a vida me ensinou Ninguém deve chorar de mal de amor Mas agora você foi embora E sem querer a lágrima rolou Não dava pra estancar a minha dor Minha alma ficou tão doída E a tristeza resolveu chegar Coração terminou sem saída Porque a vida disse que um homem não chora Acho que agora a vida se enganou Pois em questão de amar Nem tudo é flor E é bom chorar De mal de amor E é bom Minha alma ficou tão doída E a tristeza resolveu chegar Coração terminou sem saída Porque a vida disse que um homem não chora Acho que agora a vida se enganou Pois em questão de amor Nem tudo é flor E é bom chorar De mal de amor É bom chorar De mal de amor 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 De mal de amor